olá tudo bem aqui é o primo e agora estou gravando a task do piecekeeper wet job parte 5 que é pegar um hd lá no quarto 328 no shoreline na zona norte lá do resort eu vou mostrar pra vocês onde é que fica tá ok me acompanhei então aqui é o resort todo mundo conhece e agora nós vamos lá no quarto 328 vamos lá ok pegou esse hd você extrai extrai do mapa com vida é óbvio né e a missão está cumprida beleza espero que tenha ajudado é se gostou deixa um like e se inscreve no canal também que não paga nada e a gente se vê no próximo vídeo até mais um abraço